Atenção estudantes, terminam amanhã as inscrições para o programa Aprendiz 2021 da Sabesp. Na região de Presidente Prudente, são 28 vagas. Quem tem os detalhes é o Henrique Souza. As inscrições podem ser feitas até às 14 horas do dia 11 de agosto, através do site concursosfcc.com.br barra concursos. São cerca de 20 vagas disponíveis para a função de jovem aprendiz na Sabesp de Presidente Prudente e de outros 10 municípios da região oeste paulista, entre eles Presidente Epitácio, Adamantina e Oswaldo Cruz. As vagas são para candidatos do primeiro e segundo ano do ensino médio e também do EJA, o ensino de jovens e adultos de escolas públicas e particulares. O candidato deve ter entre 14 e, no máximo, 22 anos. A taxa de inscrição tem o valor de R$ 30,00. De Presidente Prudente, Henrique Souza. Tá ok. Obrigado, Henrique. É uma porta de entrada, né, para o mundo profissional, para o mercado de trabalho. O estágio é sempre muito importante. Boa sorte aí para todos os candidatos, viu?